Com o Samba Enredo, a magia dos opostos, a Imperadores do Samba vai mostrar a magia que existe na rivalidade, opostos que se atraem e se completam. É isso mesmo o carnavalesco Silvio Oliveira. É isso aí, a gente vai trazer o enredo, abrimos com as trevas, a grande escuridão do universo, a explosão, a grande luz e depois a explosão do universo. Aí começa o enredo do Imperadores. Aí tem vários setores, um desfile muito mágico, muito louco. E a rivalidade entre Bambas da Orgia e Imperadores, como é que aparece no desfile? Aí no último carro, os opostos que se atraem, Bamba, Imperador, Inter e Grêmio garantido e caprichoso. Clarissa Lima para a TVE Carnaval 2015.